A sua calcinha ficou dentro do meu carro Até uma camisinha eu esqueci no porta-mala A minha camisa tava suja de batom Não lembro como eu acordei Só sei que tava achando bom A sua calcinha ficou dentro do meu carro Até uma camisinha eu esqueci no porta-mala A minha camisa tava suja de batom Não lembro como eu acordei Só sei que tava achando bom A sua calcinha ficou dentro do meu carro Até uma camisinha eu esqueci no porta-mala A minha camisa tava suja de batom Não lembro como eu acordei Só sei que tava achando bom Agora eu lembro que a gente fez amor E foi tudo perfeito O que não sai da minha mente O que não sai da minha mente É aquela maquinha você toda suadinha E não lembro como eu acordei O que não sai da minha mente 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 E foi bebê, eu te peguei direito, te peguei direito, te peguei direito E foi tudo bebê, eu te peguei direito, eu te peguei direito E foi tudo bebê, agora eu lembro que a gente fez amor E foi bebê, eu te peguei direito, te peguei direito, eu te peguei direito E foi tudo perfeito, que não sai da minha mente Foi aquela maquinha, você toda sua guia Enfinando o abutinho, que não sai da minha mente Foi aquela maquinha, você toda sua guia Enfimando o safado Direto as aulas O repertório no do Viana, João Celeste NN Gagasso Java Estrela, Celeste MKB, Márcio AX Cachaça Carangueja, Cachaça do Viana, Feijão e Motel Música 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 Música